Esta é uma das máquinas mais velozes que existem. Com velocidade de resposta 50% mais rápida. E o melhor, você pode ter essa tecnologia na sua sala. Nova Fast Smart TV Fiukko. Borda infinita. Som e imagem de cinema. Quantum LED Inteligência Artificial. O melhor do streaming. E ultra fina. Tem coisas que só a Fiukko faz pra você. O melhor do streaming.